Gente, como todo mundo sabe, desde sempre o processo de colonização teve como consequência um verdadeiro genocídio da população indígena no Brasil. Os povos indígenas são a ponta da lança da luta contra esse modelo de desenvolvimento que é predatório com a natureza. É isso que a gente precisa entender. Os indígenas são tão atacados hoje pela função política que eles cumprem. Paulo Paulino Guajajara foi morto no dia 1º de dezembro lutando pela preservação das terras indígenas e contra os latifundiários. Em julho, Ronaldo Martins Marins, um jovem de 14 anos, foi assassinado pela luta também que os povos indígenas fazem no interior do Brasil, no Brasil Profundo. Um jovem de 14 anos foi assassinado, atingido por 18 tiros e o corpo dele foi jogado em uma fogueira. Na última semana, mais dois corpos foram encontrados com indícios de mutilação e de uma morte muito violenta. O Estado deve proteger o seu povo e os territórios que já são ocupados por esses povos. Desde que o Brasil é Brasil, antes da gente chegar aqui, isso é o oposto do que tem feito o nosso governo federal. E, na verdade, só faz incitar o ódio contra os indígenas. Nós, da Mandata, estamos ao lado da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Nós não vamos arredar pé dessa luta. Uma luta pela preservação daquilo que o Brasil tem de mais valioso. O meio ambiente, a nossa água, o nosso verde. A cultura que originou e estrutura, deu as bases pra gente ter hoje a cultura brasileira tão rica como é. Um beijo aos camaradas. Força, nosso coração aqui da Mandata pra vocês.